Salve galera! Depois de esperar o ônibus por quase uma hora, no ponto Baiananideu, finalmente chegamos aqui no bosque Rodrigues Alves, na Avenida Mirante Barroso, aqui no bairro do Mar, se não me engano. Belém do Pará! Então estamos aqui no Oriente Barroso, que é a estação do BRT, estação bosque, que tem uma caixa d'água diferenciada, na verdade, já nem sei se é caixa d'água, deve ser um restaurante lá no alto, já ouvi alguma coisa sobre isso, nunca fui constatar, mas acredito que é isso. E a antena de TV, que aqui embaixo é o prédio da... e uma televisão. Eu estou vendo ali, ó, o logotipo, mas não reconheço. Ou seja, deve ser televisão local, com parceria com alguma rede maior. É a RBA, Rede Brasil Amazônia. Não sei se tem, se é afiliada com alguma outra emissora. E desse lado, está o bosque Rodrigues Alves, uma reserva de mata nativa da Amazônia. Deve ter ar pura aqui dentro. E aqui fora deve ter muito monóxido de carbono, muito carro. Gosto de fazer Guizalves, o zoo botânico da Amazônia. Parece que tem que pagar a entrada. Ah, não. Vamos ver. Bom dia. Bom dia, amigo. Qualquer um paga ou esse pessoal que tem mais de 60 não paga? Tem mais de 60 não paga. É, então é a nossa casa. Tá aqui. Opa. E só você lá? Isso. Então... Estamos limpos. Obrigada. Estamos limpos. Obrigada. Estamos limpos. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Já tiramos foto aqui. Vai lá, Leila. Finge alguma coisa aí. Olá, bom dia. Ah. Respeito de regulamento do jardim zoo botânico da Amazônia. Bosto de Rodrigues Alves. Proibido a entrada de animais domésticos. Proibido nadar em lagoas, chafariz, cascasas. Proibido pichar. Cuidado com esse negócio pronto. Ah. Ar puro. O que que é? É tão puro. Ah, é. A Leila que não veio pela primeira vez aqui achou que ia passar mal. De tanto oxigênio. De tanto oxigênio. Só vai estar meio poluidinho aí. Pois é. Agora já está se sentindo bem, quer dizer. Está poluído aqui o negócio então. Olha. Tartaruga. Tem certeza? Não tem. Não tem. Eu vi tartaruga hein. Na cabecinha da, não. Eu não. E tartaruga. Está na água mano. Salve tartaruga. Dá um banho pra mim mesmo. Tudo bem. Desse lado aqui? Tem mais sassaruga É, grandona sempre desceu Embalsamada da neve Nossa senhora, essa é de uma riva Podemos registrar a brincadeira? Qual é essa aí? É uma jiboia arco-íris Jiboia arco-íris Vem aqui no sol, ela fica com brilho Jiboia não é peçonhenta? Não, ela não tem peçonhenta A filha tá sentindo o seu braço É? Passar nela, passar mal Vem com carinho Ele não passa, não Tem que ter vontade de passar nela Passa mão na cobra, Leila, vai Ah não, para, duas coisas dela que tá É por conta que ela tem escamas Aí se tu for no sentido que ela não sentiu Vai, Leila, vai, sem medo, Leila Sem medo, Leila A Leila não passou a mão na cobra É que a gente tem um projeto É que a gente tem um projeto Que o mundo é na escola Aqui? Olha a cabeça de urubor É uma preguiça, Leila Ah, aqui, essa aqui é a nossa mascote Que idade tem essa cobra aí? Seis Seis anos? Olha, olha como é alto Alto, alto, alto São as árvores da selva amazônica Chãozinho gostoso de pisar, né, Leila? Não Chãozinho gostoso de pisar Pararam, Azul, tem pra lá Parque infantil Passei de criança só Passei de quê? Canoa só pra criança Uhum O que é que temos aqui? Perarucuense? Não, esse aqui é tambaqui Ah, é tambaqui ali É tambaqui, tem um tambaqui Aqui tem a iara ali, tipo uma lenda Tem também, olha, os cismes aí Pra cá é o jacaré É o cisne negro E as araras Olha o tambaquizão E do outro lado tem a, olha, do outro lado tem a Tambaqui é de ouro É uma câmara esse, né? Olha, do outro lado tem a coruja Olha o cisne, é o cisne É, esse aí é um casal de cisne Cisne negro É, cisne negro, tem de toda cor, né? É, mas o negro é mais É o mais raro, é Mais bela É, olha, é assim porque o pescoço é comprido, né? É Porque o gâncer, o pescoço dele é curto, né? Ele é brabo também, olha, tem um peixe aqui, olha É um tambaqui, né? Olha, o tambaqui é atrás do cisne, olha É, brinca com cisne aí Eu sei que o menino implica com o outro, né? A harmonia É, tudo pacíficamente dando uma aula para a gente, né? Diz o cisne é brabo Exatamente Às vezes quanto aparece um camaleão aqui, olha Tem a coruja aqui do lado Do lado, se quiser dar uma filmada na coruja, né? Essa coruja é a Murukututum Está aí a placa dela, olha Dizendo a origem dela, né? Tem várias espécies de coruja, né? Murukututum É, essa é uma delas Murukututum Ela fica aqui, em vez de quando eles colocam aquele ratinho, ela come aquele ratinho branco Quando ela está com fome, ela desce Tipo assim É grandona Ela é grande Não dá para ver na câmera É, é grandona Gostoso andar por aqui, passear aqui, né? Uma delícia Vendo aqui As árvores da Amazônia As árvores da selva Jardim Sensorial A Outros da keύos do Renton Sター Olha só, isso aí é uma árvore de carilho, não sei o que é? Parece um paredão, né? É ela, uma árvore da Amazônia que tombou. Olha só um paredão. É uma árvore da Amazônia. Aqui se aproxima da pista da Amazônia Barroso e o barulho já aparece. Vamos voltar, vamos voltar que o barulho chegou. O som da cigarra. Não consegue pular na água. Aqui tem uma placa. Ah, Pirarucu. Então aqui é o lago do Pirarucu. Só que eu não vi nenhum ainda. Opa. É, tá sem pirarucu. Fala alguma coisa para o nosso canal. Fala. É o piriqueto. Tá o outro. Ok, obrigado. Jandaya. 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 O que é isso? É todo o barajinho, né? É. Esse lugar vai belir. E sabe o que que você leva ali? Pé amarelo. Pé amarelo. Vem o meu sopé aqui também. É, dá para ver alguns pontos amarelos ali. De longe. Uma caverna. Tem bicho aí não? Tô descobrindo se tem bicho aqui. Tem bicho aqui. Tem bicho aí. O jacaré. Cua aqui não. Hein? É, imita uma caverna. Tem bicho aqui. aqui, né, Gracinha? Tô aqui. E a Leila sai aí da caverna. Da caverna? É de lixo lá dentro. Para o mundo. Olha aí, macaquinho. Vamos em busca da Jaguatirica. Na selva amazônica. Acabou de dar a toca. Chegamos na Jaguatirica. Olha lá. Olha lá, tá lá dentro. Vamos lá. No leitor Gourinho. Está bem quietinho, a gente vai fazer. Olha, ela está andando. Vem cá, bebê. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Está tendo até fome. Vamos cá e fala. Olha lá. Olha lá. É, vamos lá. Olha lá. Ela já apareceu no nosso canal. Vamos em busca de outras atrações. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aqui temos um casal de cisnes. Cisnes negro. Coisa mais bela. Chega aqui, cisne. Floresta Amazônica. Olha lá. vindo. Ele nos viu a vida. ali do Teu. Que ai, hy? Chega aqui, Paquinha. Chegamos na ala infantil Na área infantil Do parque Do bosque Rodrigues Alves Estou mesmo, Leilão? Estou Lá na Arara Azul Estou aqui Quarubarana Enfim, uma com nome É? Olha o tamanho disso Raja Bem-vindos A floresta amazônica Olha isso aqui A raiz E aí, ó A árvore Vou achar um lugar Para poder filmar ela toda Porque tem muito galho Arf Maria Olha isso Andando pelo bosque Observando Aqui teve muita queda De árvore Vai ter sido uma ventania forte Vai ter sido Tempo Idade da árvore Só coisa gigante da Amazônia Ali E a Paquinha Livre no bosque Livre no bosque Castelo de Grayskull Ah, chegamos no castelo Vem cá do castelo Vamos lá Vamos lá Não gostava que ele foi rimando aqui Desse lado Para fechar o nosso Sim, mas Acidente Eu também acho É um castelo da era moderna Não tem nada Muito da história Não, mas o caldo está fechado Não, não Não, o caldo está fechado Vai ser bem ele lá Não vai para lugar nenhum aí? Não, vai aqui Então volta Volta em segurança O castelo e a árvore A árvore e o castelo A árvore e a árvore A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL